A situação está trágica, amigos, mas somos a melhor esperança da Terra. Olhem ao seu redor, um grupo de nobres guardiões, novatos e veteranos. Ok, escuta aqui, vocês são um bando de desajustados, mas vocês são tudo o que resta, então vão ter que servir. Nosso lar foi atacado, eu estava lá. Lutei contra a ofensiva interminável. Eles não paravam de vir, então não parei de atirar, não cometi. Eu mantentei. Apesar do sacrifício de muitos guardiões marajosos, nós perdemos tudo. A torre, a cidade, nosso lar. Então tudo foi para o brejo, suas coisas, minhas coisas, mas o mais importante, minhas coisas. Agora conhecemos o nosso inimigo. Seu nome é... Galvão! Ô Gil, o Gurgel... Ah, sei lá, algum nome com G. Gol. Eu sei que vocês seguem a minha em momentos de crise, mas esta batalha não é só minha. O que significa que se eu não ver vocês lá fora, eu mesmo mato vocês. É hora de vingarmos esta injustiça, pois este é o dever de todos os guardiões. Na pior das hipóteses, vocês morrem. Mas, quem sabe? Talvez não. Então eu pergunto, quem lutará ao meu lado? É! Sério, galera? Uau, tão inspirador. Ah, e também vai ter uma porrada de espolhos! Ah, é, aí sim, agora eu gostei de ver. Reserve e obtém acesso antecipado ao Beta. Ah, é, aí sim, agora eu gostei de ver.